Nos dias atuais, projetistas de engenheiros eletrônicos têm um papel cada vez mais desafiador durante o design de todo o produto. Com projetos que exigem sinais com bordas de ultra alta velocidade, sinais analógicos sensíveis, requisitos ecológicos de baixo consumo e uma multiplicidade de domínios de design, é difícil manter todas as variáveis de projetos equilibradas. É ainda mais difícil fazer tudo isso e cumprir com as metas de tempo de design e custo de produção. Para atender as necessidades da equipe moderna de projetos de PCB, o software de projeto eletrônico precisa combinar ferramentas elegantes de captura de esquemático, gerenciamento de bibliotecas de componentes, geração de regras e restrições, criação de listas de materiais, gerenciamento de cadeia de suprimentos, garantia de sincronização entre esquemático e PCB e recursos poderosos, avançados e flexíveis de roteamento, tudo isso em um ambiente fácil de usar. Mas não para por aí, porque produtos eletrônicos precisam funcionar em um mundo físico, mecânico e manufaturável. Felizmente temos o Altium Designer. De cara, temos um editor de esquemático que permite o desenvolvimento rápido e preciso de toda a lógica e conectividade do seu produto. Com recursos de wiring avançados e fáceis de usar, colagem inteligente, elementos para roteamento de barramentos e cabeamentos, fácil busca e posicionamento de componentes, você terá seus projetos construídos rapidamente. O Altium Designer permite que os engenheiros façam escolhas inteligentes de componentes desde o início, integrando preços e disponibilidade em tempo real e links para os datasheats diretamente no editor de esquemático. São suportadas estruturas hierárquicas e planificadas de múltiplas páginas, com projetos multicanais, ferramentas para a reutilização de folhas de esquemático, como snippets e device cheats. Precisa simular alguma parte do seu circuito? Não há necessidade de redesenhá-lo em um programa de simulação de terceiros. Use o mecanismo embutido de simulação analógica e digital mista X-PICE. Regras e restrições para o layout da PCB podem ser definidas no esquemático, como regras de igualização de DRs, controle de impedâncias e muitas outras que podem ser configuradas no esquemático e transferidas para o layout. Já ficou frustrado com modelos de gerenciamento de bibliotecas pobres e trabalhosos? Mesmo se estiver acostumado com isso, você pode ser muito mais ágil com o modelo de componente unificado do áudio. Cada componente contém símbolos, lista de materiais e outros dados paramétricos. O footprint pode ter o modelo 3D incorporado e até mesmo os modelos SPICE e de integridade de sinais. Ao usar o modelo unificado de componentes da áudio, sempre que as informações forem transferidas no esquemático para a PCB, você pode ter certeza de que o footprint e o modelo 3D estão sempre corretos. E como usuário áudio, além de suas próprias bibliotecas locais, você tem acesso ilimitado a centenas de milhares de componentes de mais de 70 fabricantes diferentes. Premiado e reconhecido internacionalmente, o editor de PCB do Altium Designer tem tudo o que você precisa para entregar o projeto com precisão e rapidez. O objetivo da Altium é entregar o melhor software de projeto de placas de circuito impresso contendo Roteamento interativo avançado com função autocompletar Roteamento em ângulo livre Roteamento de barramentos incluindo estilos de via e de cantos em arco Roteamento de pares diferenciais de alta velocidade Equalização de comprimento para par com ajuste de fase Ajuste de comprimento de classes de nets Troca automática de pinos e gates Modos inteligentes de roteamento hug and push Follow me mode Push and shove E, com tudo isso combinado, o Active Route possibilita uma automação guiada do roteamento Permitindo rotear e equalizar nets de alta velocidade por camadas diferentes em tempo recorde e com a qualidade de um artista O ambiente 3D nativo do Altium permite que você verifique se tudo vai se encaixar corretamente da primeira vez Com a primeira e melhor tecnologia de importação e exportação de arquivos STEP da indústria Você pode colaborar com qualquer projetista mecânico e garantir o sucesso do produto Os recursos para projetos rígidos e flexíveis Com possibilidade de validar as dobras no ambiente 3D Tornam possível modelar montagens complexas com precisão Permitindo a validação mecânica virtual e reduzindo o número de protótipos E com suporte de take-ups avançados Você pode também pensar em partir para a próxima geração de placas com componentes embarcados Via complexas, pack drilling, eletrônico impressa em tinta e muito mais Por que recursos de projetos multiplacas devem estar restritos a ferramentas de design muito caras? No ambiente multiboard do Altium, você pode combinar diversos projetos Gerenciar conexões entre placas Verificar erros nos conectores e corrigi-los antes do primeiro protótipo Alinhando tudo isso em um ambiente 3D de montagem multiplacas Com detecção de colisão, medição de distâncias, cross-probing e highlight nets Você pode ter certeza de que a montagem mecânica sairá correta de primeira Documentar seu projeto para a produção está mais fácil do que nunca Com o Drassman, você pode adicionar vistas de fabricação Montagem, de detalhes, isométricas Anotar, dimensionar tudo rapidamente e muito mais Tudo isso com a garantia de uma sincronização precisa com o APCB E quando você estiver pronto para a produção Um gerenciador de documentação reutilizável e altamente configurável Permite criar todas as saídas que você precisar Incluindo Smart PDFs Vídeos do PCB em 3D E toda a documentação do seu projeto para entregar aos fabricantes e montadores Com recursos como esse sendo adicionados a cada versão A Ultium prova seu compromisso e esforço contínuo com projetos de PCB e produtos eletrônicos Música Legenda por Sônia Ruberti